Fala papito, voltamos mais uma vez com os nossos vídeos de Anápolis, lá de cima Dá uma olhadinha aí, antes de a gente falar onde estou, um horizonte lá Olha ali a cidade de Anápolis e olha aí a chuva que está preparando Hoje o dia amanheceu bonito, o sol estava azulzinho, mas agora está formando essas nuvens aí E agorinha vai ter chuva Mas eu estou aqui hoje no bairro Jardim América, Jardim das Américas, primeira etapa E eu vim aqui para mostrar, na verdade para pentelhar essa construção aqui Que é da Saneago, que cuida do sistema de saneamento básico aqui e de fornecimento de água da cidade de Anápolis E eu não sei ao certo o que é isso aqui Mas creio eu que é um local onde eles estão fazendo, para fazer a... Para tornar a água potável, o tratamento da água, o sistema de tratamento da água Vou subir mais um pouquinho aqui para ver se tem menos interferência aqui no retorno Já tem umas construções aqui, cara, tem muita gente trabalhando aqui O que será que é isso aqui? Será que a água vai ficar depositada aqui? Não sei ao certo como funciona Vamos ali na frente ali E aqui fica aqui pertinho da Univangélica Olha ali na frente ali, o ginásio, pertinho da Univangélica aqui O espaço é bem grande, estão construindo mais algumas coisas Que se devem ser precisas com essa ao lado aqui, né Que se eu não me engano, aqui é para o tratamento da água Captação e tratamento da água Antes de fornecer aqui para a gente, fica no lugar mais alto, entendeu? Olha aqui, cara, olha a fundura aqui ali, olha o tamanho dos caras lá dentro Capaz que isso aqui vai ficar armazenada a água, né? E eles usam os produtos dele para, não sei se é decantar a palavra certa, né? Olha na frente, cara, olha na frente ali, olha Está cercado ali, é areia, terra O que é isso aí? Não é água não, né? Aqui de cima eu não tenho certeza, mas eu acho que não Mas por que está cercadinho daquele jeito ali, né? Esperar essa moto passar aqui Olha essa parte aqui Já está pronta também, não tenho nem noção Tem um pessoal trabalhando ali, olha O que será que eles estão fazendo? Olha aqui dentro dessa caixinha Será que ali é água? Vamos tentar ir lá mais perto Embaixo aqui, será que é água? Se for água está sujo demais Esse marrom nessa caixinha quadrada aí, olha Será que é água? Vai saber Se você trabalha aí com isso de alguma outra cidade Vai colocando nos comentários aí Para a gente poder saber o que está acontecendo aqui Tem dois tanques aqui Não sei se é de água, né? Ali deve ser a sede, tem até um alogo ali E esses tanques aqui, desse tamanho aqui Acho que a água passa por aqui, olha Ali isso deve ser a água, né? A cor dela Ela passa, aqui vai passando por várias etapas Até se tornar uma água potável Ali tem um tanque ali que está vazio Vazio Não sei o porquê, né? Esses aqui, parece que estão todos cheios E elas vão passar por etapas Deve ser, deve haver encanamentos aqui embaixo, né? Que devem levar ele, por exemplo De sair daqui E passa por essa etapa E vai passando por etapas Até tornar a água potável novamente Eu penso que seja assim, né? Tem várias pessoas trabalhando aqui, olha Aqui só tem a construção mesmo Não tem mais nada Tem um grande espaço aqui também, olha Tem uns negócios no chão ali Parece que tem uns buracos Será que ele é cheio de tanque aqui? Alguma coisa assim? Está vendo que tem ali uns Umas tampas furadas ali Será que aqui passa algum encanamento aqui também? Agora tem pessoas trabalhando ali na frente Eu vou mandar uma curiadinha neles Na terra ali, né? Os engenheiros aí Vendo a questão do projeto Como vai ser feito, né? Aqui tem dois tanques também, olha Estou dizendo tanque, mas não tenho certeza, né? Mas para mim Mas para mim Penso eu que seja Amazenamento de água Isso aqui, né? Vários canos ali Vamos lá na frente Perdi o sinal da aeronave Voltou Voltou Está aí lá na frente Subir mais aqui Na frente não tem nada demais não Só a área de construção mesmo Os carros estacionados ali Ali em frente Ali em frente Ali em frente ali Onde tem essa torre É a TV Ianguera Tem essa torre aqui Que interfere aqui no sinal Para mim É a TV Ianguera E lá do outro lado ali, olha É uma vila militar Da aeronáutica ali Mas isso aí não é o que a gente quer mostrar aqui Vamos baixar aqui Achei que havia coisas mais interessantes Para ser mostradas aqui Vamos ali na frente Tipo um hexágono aqui Tem um cara passando lá no meio agora Uma pracinha no meio Será que isso aí deve ser tipo uns dormitórios Alguma coisa Porque eu acho que Eles devem fazer manutenção 24 horas, né? Fazer assim com pessoas ali de plantão Pode ser Se é, não sei Levantando uma viga lá também Um monte de vigas ali Chamou atenção É esse quadrado Esse retângulo ali, cara Parece que está com água Daqui não dá para me ver direito Aqui do Do retorno aqui do drone Não tenho certeza se é água Mas esses tanques aqui estão cheios É Não tem muito o que mostrar não Achei que Dá para a gente curiar algo mais legal daqui É isso aí Vamos encerrar aqui o vídeo Não tem mais nada de interessante para a gente poder estar vendo aqui não Vamos ficar aí com a imagem de Anápolis Lá de cima Para você que não conhece Anápolis Possa estar conhecendo ela de uma maneira diferente E você que já conhece Ter uma outra visão aqui Da cidade de Anápolis Beleza Um grande abraço para vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Valeu Um grande abraço para vocês Tchau